Nós somos loucos, somos herói, nós somos herói, nós somos herói, nós somos herói. Vamos à briga contra o rebaixamento e falar dos jogos de ontem? Pelo menos é a minha opinião, acho que o Roger, eu estava ao vivo com ele, pós-derrota para o Flamengo, naquele discurso deslocado. Eu concordei também, eu concordei. Deslocado, depois de decisões estapafúrdias que ele tomou no campo. A loucura. Levando a primeira, o Botafogo não jogou mal, mas é a primeira derrota em casa. Ali, o certo, se pudesse voltar no tempo, era demitir o Bruno Laje e trazer um treinador ali. Infelizmente, não dá para voltar no tempo. A mesma coisa que aconteceu com o Flamengo quando teve a agressão do... Sampaoli, total. Era a mesma coisa também. Se o Flamengo pudesse voltar no tempo, teria demitido o Sampaoli ali na Independência. Exato, que não tinha como. Perfeito. A briga contra o rebaixamento. Eu sei que tem mais gente envolvida, por exemplo, o Corinthians não está livre matematicamente. Ah, mas não é possível. Essas contas de vocês também é brincadeira. Não, matematicamente não está livre. Não é conta nossa, é a conta... É conta. É matemática. A gente está colocando isso que a gente realmente acha que estão sob risco. O Corinthians tem chance em matemática. Se ele empatar, ele já está muito tranquilo. Com 47 pontos, ele vai a 48. O Bahia não alcança mais. Mas, matematicamente, ele tem algum risco. A gente não coloca aqui porque a gente sabe que não vai cair. Então, assim, os times que estão hoje brigando contra o rebaixamento. O Bahia é o primeiro time do Z4. Ele tem 41 pontos. Ele vai encarar na próxima rodada o América, fora de casa. Será que a torcida do Cruzeiro, que talvez não possa mais acompanhar o time no estádio, vai no Independência torcer para o América? Eu iria. Se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu ia de verde no estádio. De verde, eu não sei. Porque o Cruzeiro... Esse jogo eu acho que não é no Independência. Não é no Independência? Na minha tabela está no Independência. Eu acho que, mais uma vez, acontecerá a indecência da venda do mando. Ou, pelo menos, é o que estava anunciado. Na minha tabela está no Independência. Tomara que seja, mas vou até conferir aqui. No GE está a Independência. 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 No GE está a Independência. Mas, seja onde for, a torcida do Cruzeiro está autorizada. Eu iria. Se torcedor do Cruzeiro, eu vou de verde. De verde, eu não iria. Não, mas... Decora a escalação do América, todos os cantos da torcida do América e vai lá torcer. Porque, na última rodada, o Cruzeiro vai ser julgado na segunda-feira. Ele, provavelmente, será proibido de ter público no estádio contra o Palmeiras. E, depois, o Bahia encara o Galo. Entendam a surrealidade dessa situação. A gente pode chegar, na última rodada, com o Galo precisando derrotar o Bahia em Salvador, ou para título, ou para a vaga direta na Libertadores, o que pode determinar a permanência do Cruzeiro na Série A. E o Cruzeiro, precisando derrotar o Palmeiras em casa, o que pode dar o título ao Galo. Só falta esse roteiro surrealista para fechar o Campeonato Brasileiro. O Vasco, que perdeu do Corinthians e não desceu para o Z4 porque o Bahia não conseguiu derrotar o São Paulo. O Vasco tem duas pedreiras, que são o Grêmio fora, o último jogo do Luizito Soares, diante da sua torcida. Estão armando uma festa lá no... É. E o Bragantino em casa. O Bragantino já está com vaga assegurada na Libertadores. O Santos vai encarar o Furacão fora, que não tem mais chance de jogar a Libertadores. E o Fortaleza em casa. Pedreira também. Pedreira, pra caramba. Pra caramba. E o Cruzeiro vai visitar o Botafogo. Como é que é visitar o Botafogo? Hoje é imprevisível. Imprevisível. Pode ser maravilhoso pro Cruzeiro, pode ser uma roubada. E na última rodada ele pega o Palmeiras em casa. Esse é o caminho dos times que brigam. E veja só, estamos falando aqui de quatro campeões brasileiros. Os quatro são campeões brasileiros. Tem três campeões na América. É por isso que esse ano é um ano único na briga contra o rebaixamento. A gente tem, dos 20 times da Série A, muita gente grande. No ano que vem, com todo o respeito ao Criciúma, ao Vitória, ao Juventude e ao Atlético-Guaniense, a tendência, na minha visão, é essa briga ser menos puxada. Ou pelo menos menos galáctica, seguramente será. Seguramente será. Então assim, alguém aqui quer arriscar? E matematicamente, o rebaixamento pode ser decidido também nesse fim de semana. Porque se o Bahia perdeu o jogo, Vasco e Santos ganharem, acabou. O Bahia estará rebaixado. O Santos é o único time desses que enfrenta dois adversários que já não tem mais objetivo no campeonato, além do objetivo da questão da honra. Estou falando do objetivo... Para mim, o atleta tem sempre um objetivo quando ele entra em campo. Ele tem sempre que dignificar o que ele faz. E aí, por isso que eu nem vou entrar na questão que a gente sabe que existe, de poder rebaixar o adversário e tal, não sei o quê. Estou falando situação normal. Nem o Atlético, nem o Fortaleza tem chance de ir a Libertadores, não vão cair. Estão resolvidos no campeonato. Mas são dois adversários difíceis. São dois times que jogam bem. O Atlético, na sua arena, não vai querer terminar o ano com uma imagem ruim. Não ter conseguido a classificação da Libertadores, se é um baque, porque o ano que vem é o ano do centenário. E o Atlético achava muito importante estar lá. Provavelmente o último jogo do Wesley Carvalho, frente à sua torcida como treinador. O último jogo do Vitor Roque também. Do Vitor Roque. Então, assim, tem um monte de elementos que vão transformando isso num desafio maior do que pode parecer. Mas nada se compara ao Vasco, né? Nada. Então, é isso que eu ia dizer. E ao Cruzeiro. Porque o Bragantino... É que o Cruzeiro acha o Botafogo uma incógnita, cara. E o Palmeiras pode chegar campeão. Eu acho que o Cruzeiro já tem a pontuação. Como estará o ambiente no Nilton Santos, Domingo? Eu duvido que vai estar lotado de apoio ao Botafogo. É, vai estar de cobrança. Vai estar de cobrança. Mas aí, cara... Talvez esteja até meio vazio o Nilton Santos. Mas você tem, assim... Eu gosto de estar falando. É incógnita. Você não sabe se vai ser o Botafogo do primeiro turno ou o Botafogo do segundo. É, se for o Botafogo que enfrentou o Curitiba, por exemplo, o Cruzeiro tem todas as chances de ganhar o jogo, até. O Grêmio e o Bragantino, que são os adversários do Vasco, parece pouco, mas é muito em jogo. Você se livrar do playoff da Libertadores de dois mata-matas para poder entrar direto na fase de grupos... É fundamental. Assim, a vida do Vasco está muito puxada. Até pela pontuação, né? Porque o Cruzeiro tem 45, o Vasco tem 42. A vida do Vasco está muito puxada. A questão é o Bahia contra o Galo, né? Claro. Porque o Bahia, em tese, pode ganhar do América. E tem outro aspecto desses times todos, para mim. Eles estão se sentindo, ou a maioria deles, mais confortáveis jogando fora de casa. A pressão da sua própria torcida fez muito mal ao Santos, fez mal ao Bahia, fez mal ao Vasco. O Cruzeiro ontem, cara, na minha visão, o roteiro do jogo foi cruel com o Cruzeiro. Ele teve tudo para chegar a 47 pontos. Ele foi superior ao Furacão. Ele jogou muito bem. Aliás, jogar bem não é problema do Cruzeiro. O problema do Cruzeiro é fazer gol. O Rogério Corrêa trouxe uma informação na transmissão que o Cruzeiro tem como... Olha esse lance. Bola na trave e o Bento. Seria anulado porque já no rebote havia impedimento. Mas só para vocês verem como o Cruzeiro criou e como o Bento fez miséria ontem. Então o Cruzeiro leva, em média, 25 finalizações para fazer um gol. Ontem foi o jogo da média do Cruzeiro. Ele finalizou 24 vezes e marcou um gol. Agora, jogar bem, produzir, criar, não é o problema do Cruzeiro. Ele fez isso ontem. E ele foi bem superior, no meu entendimento, ao Furacão. E para você, Carlos Eduardo Lima? Aquela quantidade de gols esperados, aquela estatística que a gente nunca entende direito como é que eles fazem, mas no final eles fazem, dava pelo menos três gols certos para o time do Cruzeiro. O Cruzeiro, dentro dessa... Rafael salvou no fim do primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Cruzeiro, não dá para dizer que foi avassalador, porque no final do primeiro tempo, o Willian até vai perder. Perdeu um lance quase feito, né? Para a equipe do Atlético. Mas o Atlético era isso aí, ó. Em algum momento, o Fernandinho ia achar uma bola, o Vitor Roque entra... O Fernandinho vai achar a bola. É. Depois vai ter o cruzamento, e o Vitor Roque, que entrou, vai fazer o gol que abriu o placar. Que entrou no segundo tempo. A gente nota claramente que ele está se poupando, que o ritmo dele ainda não é o do jogador competitivo que ele é capaz de ser, mas ele é sempre decisivo. Até assim. O Cruzeiro vai dar uma murchada, mas assim, ele não vai parar de atacar em nenhum momento. E vai sofrer um pênalti. Vai a torcida, que começava, vai... Ah, começava... Vai sofrer um pênalti. Só que, olha só, o Bento pegou. O pênalti deveria ter voltado, porque teve invasão na área do jogador que vai impedir o rebote ser bem finalizado. Um vacilo do VAR, o pênalti não voltou. Isso foi muito claro. O Felipe Diniz levantou essa bola ontem no troca e ele tinha total razão. O Cruzeiro vai fazer esse golaço. Joga muito. Joga muito. Joga muita bola. Joga muito. Mas entregou menos do que o Cruzeiro esperava. É o primeiro gol dele. Ele poderia ter colaborado muito mais. Ele machucou também, né? Machucou. Fez quatro jogos e machucou. Mas ele jogou demais ontem. Ele jogou contra o Goiás também. Ele é um tremendo jogador. Esse torcedor do Cruzeiro esperou muito mais dele. Mas pode ter feito o gol que pode garantir o Cruzeiro na Série A, cara. Acho até que é o ponto da Série A. Ontem foi o ponto da Série A. Você acha que ontem foi o ponto? Eu acho que sim. Em 45 o Cruzeiro não vai cair. Eu acho que foi o ponto que faltou do Bahia que o Rogério ficou doido. Foi esse aí. O Rogério ficou doido pagando geral. Mas olha só. 24 finalizações a 6. 10 a 3. O roteiro do jogo. E talvez até os melhores momentos não sejam fiéis a isso foi cruel com o Cruzeiro, cara. Ele produziu muito, cara. Ele produziu muito. Agora, não tem jogador lá na frente para fazer os gols que ele cria, né? Posso só discordar um pouquinho? Não é que não tenha jogador. Eu gosto muito do Bruno Rodrigues. Bom. Muito bom jogador. Que perdeu o pênalti ontem. Que perdeu o pênalti ontem. E contra o Goiás, ele fez um lance que me chamou a atenção. Porque assim, quando você perde o gol, eu vi aí muitas vezes o Bento salvando, o jogador batendo para fora. quando você está em um momento como esse, a importância do gol se torna muito maior. Porque ele vai ser muito mais produtivo. Então, quanto mais simples o atacante for para fazer o gol, para ele é melhor. Porque ele vai fazer com simplicidade. Um gol vai se tornar teoricamente mais fácil. Quanto o Goiás, ele sai na cara do gol. Na cara. O Matheus Pereira joga ele. Eu trabalhei nesse jogo. Joga ele livre. Ele sai como que a gente faz em treinamento. O que o atacante mais faz. Sair na cara do gol para tirar do goleiro. ele vai para o goleiro. O Tadeu, experiente para caramba, joga o corpo, já caindo. Ele tinha todo o canto para falar depois. É óbvio. Aqui, como o nosso amigo Pedrinho fala, dentro do ar-condicionado, é uma coisa. Só que ele treina todos os dias para isso. Eu, como atacante, eu copo porque eu sei que a gente trabalha para isso. Para quando chegar lá, ter essa capacidade, raciocínio, pensar certo. Ele quer driblar o Tadeu. Faz o gol. Faz o gol simples. O gol simples vai te levar o mesmo gol, sendo bonito, principalmente nesses momentos. Eu acho que o Cruzeiro pecou muito, várias vezes em jogos, porque quis fazer um gol sempre mais bonito do que ele deveria ser. Eu também acho que o Bruno é bom jogador. Quando eu digo que falta jogador, não é uma crítica específica a ele. Mas você tem ali uma reunião de bons jogadores cuja finalização não é o forte. O Wesley é o caso clássico disso. Tanto que os centroavantes não ficaram. Eles floparam. O fazedor de gols do Cruzeiro no ano era para ser o Gilberto, que já tem a sua capacidade artilheira comprovada ao longo dos anos. Foi muito mal. Foi o pior ano de desempenho que eu vi. Eu não vi o Gilberto fazer um bom jogo. E eu acho ele muito bom atacante. Aí o Henrique Dourado foi contratado, ficou 10 rodadas e foi para a Chapecoense. O momento mais marcante dele foi aquela briga no jogo contra o Fluminense quem é que batia o pênalti. Inclusive com o Bruno Rodrigues, que acabou perdendo também naquele jogo. E depois veio o Rafael Elias, o papagaio, que tinha saído do Ituano e voltou do exterior. Também se machucou e não se consolidou. Então o Cruzeiro acabou encaixando o Bruno Rodrigues como 9 porque ele oferece uma movimentação interessante. Mas ele não é o cara de fazer gol mesmo. Só um detalhe que eu acho louvável em relação a esses poucos jogos do Paulo Autori. O Cruzeiro sempre jogou muito seguro no campeonato. Mas eu nunca tinha visto produzir tanto ofensivamente como desde que ele assumiu. O torcedor do Cruzeiro nem com o Pepa nem com o Zé Ricardo. O torcedor do Cruzeiro ficou com saudade do Edu, que foi o centroavante da série. A gente está rodando o Cruzeiro com o Autori em cima do que você falou. O Zé time está invicto com o Autori. É, eu acho que jogando bem e sim produzindo. Porque é um time que até se corre um pouco mais de riscos do que corria antes com os dois treinadores anteriores, o Pepa e o Zé Ricardo. Eu achava o Pepa muito bom treinador, não teria demitido, mas não sei o que se passa lá dentro. O Zé Ricardo manteve uma linha de trabalho, embora tenha alguns jogos que o Cruzeiro tenha atacado muito e não conseguido fazer gol. Por exemplo, contra o São Paulo no Morumbi, jogo que eu comentei, o Cruzeiro foi melhor e perdeu o jogo, principalmente no segundo tempo. Agora, com o Autori, o time me parece ter mais possibilidades ofensivas, tem a ver com a volta do Matheus Pereira também, mas é um time que, desses quatro que a gente está mostrando no telão, para mim, apresenta o melhor futebol do momento no campeonato. Temos aqui, então, um mais cético, que é o Lino, e outros três meio encantados com a bola do Matheus Pereira, né? Eu gosto muito. Pô, eu estou encantado, cara. Eu gosto. Eu achei ele um jogadoraço, só acho que o torcedor do Cruzeiro esperava mais dele, justo por isso, porque ele chega com esse impacto de ser um jogador. Mas, assim, os dois últimos jogos foram dele, né, cara? Foram dele. Goiás e ontem. O Goiás, a maneira que ele pega na bola, o desenvolvimento do passe, ele acelera o jogo na hora que tem que acelerar. E no primeiro jogo do Paulo, ele é banco, se eu não estou enganado. O Paulo Autori assume, coloca ele no banco, aí ele entra, entra bem e depois vira titular nos últimos dois jogos. É bom jogador. Na coletiva ontem, o Paulo Autori falou uma coisa legal, falou sobre o emocional do time dele e a capacidade que o Cruzeiro teve, mesmo depois de perder tantos gols, de perder um pênalti e ainda de conseguir empatar, buscar o resultado. Teve até perto de fazer o segundo também. O time do Cruzeiro teve cabeça para conseguir resultados. Agora, cara, o VAR tem, o pessoal do VAR tem dado uma dormida nos últimos jogos, né, cara? Em deixar de atuar em lances muito claros. O Diniz foi muito feliz ontem no troca de passes ao levantar essa questão. Fica dando moral para o Diniz, senão ele vai... Ah, cara, Diniz, estamos juntos, cara. Natal está chegando, tem dois filhos em casa. Pô, isso é assim, na hora, o lance pareceu estranho e o Diniz no troca na hora levantou essa polêmica. A invasão é muito clara, cara. A invasão é clara. O Matheus Pereira sofre o pênalti, o Bruno vai bater. Quando o Bruno bate, o Fernandinho já está na área e ele dá o carrinho que impede uma finalização melhor. Impede, óbvio que impede. Impede porque o cara ia chegar inteiro, não precisaria bater tão forte na bola porque ele bate tentando tirar ela embaixo para cima para que não pegasse no pé do Fernandinho. E para quem não sabe a regra, você tem que ficar fora da meia lua. O jogador está dentro da área na hora da cobrança. Aquela meia lua só serve para isso, para distanciar os jogadores na cobrança de pé. Olha lá, cara. Aí é um absurdo, né? A marcação ali é para isso. Olha lá, ele já está quase... Olha lá, cara. Ele está quase pisando na linha. Tem dois, tem invasão dupla ali. Mas o Marlon que define a jogada, ele também não invade? O jogador aqui do Cruzeiro? Não. Até agora não, olha lá. Até agora não. Espera, espera. Ele não está dentro da área? Não. Ele está inclinado para dentro da área. Ele está inclinado para dentro da área, é. Ele está dentro da área. Então, ele está dentro da área. É, inclinado. O PC opiniou ontem que o Pernando deveria ter voltado. Tem um cara do vermelho ali, né? Eu não entendo de regra, mas quando os dois invadem... Tem que voltar. O PC falou, pelo menos que o PC falou no troca, tem que voltar. Tem que voltar. Não, eu digo... Os dois invadem. Tem que voltar. E o definidor também, o Marlon. Tem que voltar. Os dois invadem. Tem que voltar. Ok. E isso aí é um tipo do lance que o vídeo tem que auxiliar. Sim. 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 É para isso que ele serve. Vamos ouvir o Paulo Altuori lamentando a boa produção e a falta do chamado homem Paulo Nunes, o jogador que põe para dentro. O Paulo Nunes. Bola de ouro. Ali era teto. Jogar bem, produzir, nunca foi o problema do Cruzeiro. São vários jogos que você vê. Pô, o Cruzeiro domina, cria chance e na hora de colocar para dentro, não consegue. Sabe uma coisa que me chamou atenção na entrevista dele de ontem? É que nas entrevistas anteriores eu senti ele meio sem paciência. Nem tenso, né? Nem tenso. Às vezes nem ia para a coletiva ou mandava o seu auxiliar. Ele já está todo leve. A situação melhorou para o Cruzeiro, né? Exatamente. E o time começou com o Bruno Zé. O time está jogando bem. O time jogou bem, cara. Melhora o ambiente para o treinador também. Hoje, quem está jogando melhor? Botafogo ou Cruzeiro? Cruzeiro. Sem dúvida. Cruzeiro. E a parte mental que ele falou é essencial. Seria uma dúvida. E dos times que estão brigando contra o rebaixamento, quem jogou melhor nas últimas rodadas? O Cruzeiro. Já teve o Vasco jogando melhor. Já teve o Bahia lá atrás jogando. Hoje é o Cruzeiro. É, o Bahia depois do 5x1 você diria Bahia. Mas aí a gente viu que o 5x1 teve muito a ver também com a noite que o Corinthians teve naquele dia, né? Desses times aqui, o Bahia voltou esse ano para a Série A. Está brigando para não cair. O Cruzeiro voltou esse ano para a Série A e mesmo com o investimento da SAF está brigando para não cair. O Vasco também. São três times que voltaram para a Série A e estão brigando para não cair. Porque isso é o normal de times que voltam da Série B. Três SAFs. Três SAFs. Tchau, tchau. Tchau.